Monato Lá vem Monato, vai mandar o chumbo daí Olho no Lúcio Trava na hora da consertação Tá adiantado melhor Pelo amor dos meus filhinhos Palinha Olhe o gol que perde o Cruzeiro Mas ele só não aconteceu Pela linda defesa do arqueiro do Palmeiras E o Parque Antártica de pé Aplaudi a boa defesa do goleiro Veloso